Este canal é o seu portal de notícias da igreja e um grande elo com a sociedade. Aqui você acompanha as transmissões e as novidades que passam na TV Anajás, uma TV que acredita no valor da vida e no ser humano. TV Anajás, a voz do povo católico de Imperatriz. A voz do povo católico de Imperatriz.